Reportagem especial na tela do Cidade Alerta. Presta bastante atenção. Donos de supermercados denunciam que teriam sido vítimas de estelionato. Eles, na intenção de vender ali o comércio, achavam que um homem queria comprar ali de bom grado. Só que aí, na hora de pagar, parece que eles não receberam. Eles fazem a denúncia. Nós fomos atrás para abordar essa história. Reportagem na tela do Cidade. Este homem que não quer se identificar diz ter sido vítima de um golpe. Tudo começou quando, em dificuldades financeiras, ele resolveu vender o negócio da família. Um mercado, pelo valor de 250 mil reais. Quem apareceu interessado foi o José Michael da Silva Paiva. De acordo com a vítima, o homem e a família dele não levantaram suspeitas. O acordo foi em pagamento parcelado. E foi aí que começou a dar errado. Ele conta que o José não pagava as prestações. Daí em diante, foi só dor de cabeça. E a suposta vítima acabou sem o dinheiro e sem o mercado. Outra suposta vítima diz que teria vendido o mercado por 140 mil reais. Eu dei um prazo no primeiro cheque e mais 10 dias no segundo cheque. Quando o primeiro cheque voltou, eu fui até o supermercado para tentar negociar com ele. Aí ele falou que ia conversar com o gerente e tal. Eu falei, não, faz o seguinte, olha na internet, vê o saldo que o senhor tem e vê o que a gente pode fazer. Ele entrou dentro do carro e saiu. Depois voltou o gerro e a filha, passou um pouco, ele voltou e eu pedi para ele devolver o supermercado. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos desfazer o negócio, já que o senhor não está dando conta. Eu falei, não, não dou conta sim. Então, você vai procurar o meu advogado, não tem mais nada a tratar com você. O tal advogado, pelo jeito, nem advogado dele era. O advogado simplesmente disse, não, eu sou o contador dele. A questão de pagamento é com o José, já não é comigo mais. Ele procurou a polícia, quando achou que não poderia piorar, piorou. Ele usou o meu CNPJ, fez várias compras, algumas eu consegui resolver, mostrando o boletim de ocorrência, tudo que tinha ocorrido. Só que outras, vai sobrar o problema para mim. Olha só, as provas aqui do prejuízo só em um dos casos. O cheque de entrada, no valor de R$ 70 mil, chiquita voadora, cheque sem fundo, conta lá de Brasília, Ceilândia. Conta de energia, que ficou para trás, quase R$ 2 mil, R$ 1.800 e poucos reais. E por aqui, as compras de mercadorias que eles foram fazendo, olha a data, no CNPJ de quem eles compraram o mercado. E não é conta pequena não, vai, R$ 3.500, R$ 4.500 e olha, por aí vai, estereonato puro. Como ele fez neste outro caso também, registrado no boletim de ocorrência. Ele compraria até produtos para os mercados, em nome dos antigos donos. As queixas são várias. Pelo menos quatro, registradas em Goiânia e Aparecida. Uma na região da Vila Brasília, uma na região do setor Coimbra, uma no São Francisco e outra aqui no Parque das Paineiras. Em Goiânia, sempre do mesmo modo, as queixas são muito parecidas. O Sr. José chegaria aos locais propondo recuperar aqueles pequenos mercados, assumindo ali algumas dívidas. E ele seria um especialista em fazer isso. Só que aí, pelo que as vítimas trazem, ele faria a proposta de compra, claro, com algum tempo ali, para dar a primeira parcela, depois a outra. E, enfim, assumindo junto algumas dívidas do estabelecimento. Só que as vítimas dizem que já na primeira parcela, geralmente, não se paga. E aí, quando elas vêm atrás, quando elas tentam receber ali, elas sempre ganham um não na cara ou procuram os seus direitos. Eu vi, inclusive, aqui no Parque das Paineiras, em um dos estabelecimentos comprados pelo Sr. José. Eu vou falar com ele para agora saber qual é a defesa deles. Ouvi o lado de quem está sendo acusado. Nos atendeu o advogado dos investigados. As informações que nos foram passadas, é que houve um desacordo comercial entre ambas as partes. Uma parte deixou de cumprir a sua obrigação, automaticamente a outra parte também não cumpriu a obrigação qual estava estipulado dentro dos contratos. A versão deles é diferente da dita pelas supostas vítimas. Nos casos em específicos, ambos os casos foram apresentados valores de débitos existentes das empresas, que quando foram tomar pé da real situação, esses valores que foram indicados a ele, se ultrapassaram do valor que foi entabulado entre as partes. E desde o momento que houve uma quebra de confiança naquele contrato, quando foi celebrado, o Sr. José preferiu se resguardar. No caso das compras de mercadorias, a defesa ainda não tem respostas. Nós fomos constituídos hoje pela manhã, então nós ainda estamos tomando pé de toda a situação que está ocorrendo. Tudo vai ser discutido na justiça. Nós vamos agora resolver tudo em fase judicial e em momento nenhum se recusar a efetuar os pagamentos ou dar cumprimento aos contratos. As supostas vítimas se sentem impotentes. O que é mais doído é ver que todos os dias ele está vendendo o que é seu e você sem poder fazer nada.